Hello, Ukraine! Ah, привет, Estados Unidos! Ukraine, eu estava aqui pensando e teve uma ideia. Que tal se você começar a fazer parte de OTAN? OTAN? Yes, OTAN é uma aliança malotar que eu mesmo criei para garantir a liberdade e segurança de seus membros e também Acho que sabemos o que é OTAN Estados Unidos. Russia? Acha mesmo que eu vou permitir que integre a OTAN bem ao lado de meu país? Ha! Você fala como se tivesse algum tipo de poder! Quer pagar pra vir? Pessoal... A Ucrânia já não pertence mais a você, Russia! Eu... Bom, pois bem. Vamos então fazer um acordo. Acordo? Ai, meu Deus! Ou você esquece esse papo de OTAN ou eu invado a Ucrânia! Ah! E bloquearei a exportação de gás natural! Ah! My God! Jamais eu aconseguei, Russia! Você está sozinho nessa! Isso é o que você pensa! Não é, China? Se continuar de glacinha, o colo vai comer! My God! Então, Americanzinski... É melhor não brincar comigo! Ai, minha nossa! Caraca, moleque! Tô entendendo nada! O que acontecerá a seguir? Rússia vai se entender com os Estados Unidos? Será que a Ucrânia vai se safar dessa? Quais memes o Brasil fará dessa vez? Não...